No ano de 2003 nós temos um grande desafio. Sabe qual é o desafio, senhoras e senhores? É lançar 48 livrinhos. O ano passado eu tentei fazer... É, eu tentei fazer esse lançamento desses livrinhos lá pela editora que eu trabalho, que é na Amazon. Mas eu não consegui em razão de tanta coisa que tinha pra fazer pessoal. Então foi até bom, porque eu tinha outros lançamentos pra fazer, tinha outras coisas pra lançar e etc. Então eu não consegui. Eu lancei metade e aí eu aprendi. Mas este ano é força total. Este ano nós vamos sim lançar mais ou menos 48 shorts, que são, que eu chamo de shorts, que são livros, pequenos livros sobre a vida, sobre tudo, sobre os nossos ensinamentos, sobre o que a gente precisa entender e tudo mais. Então eu consegui fazer de novo esses livros, consegui de novo ter a aprovação da editora. Na editora, pode-se dizer editora, sei lá como é que pode ser dito, que a Amazon é uma empresa multinacional, não sei. Mas enfim, já lançamos o primeiro. E o primeiro chama-se Princípios. O que é? Por que princípios? Porque tudo parte de princípios. É pelo nome já, né? Até pelo próprio português a gente já entende que princípios é o começo. E para a gente ter o começo de tudo, por que eu quero discutir? Eu tentei, rapidamente, uma historinha. Em 2019, eu tentei fazer a aquisição, com toda a humildade possível, daquela de uma série que tinha na editora brasiliense, que era Primeiros Passos. Era um pequeno livrozinho, pequenos livros. Cada livro era sobre um tema. E eu entrei em contato com a editora, não tenho medo nenhum nessa vida. E eu entrei em contato com a editora e tentei fazer a aquisição desses livros, desses direitos, porque esses livros foram inscritos em 1980. E eu falei, não, eu quero fazer, então, eu quero fazer a reconfiguração, fazer o falário para 2020, que foi a época que eu estava tentando fazer a aquisição. Então, chegamos em valores e tudo, um sonho antigo para fazer esses primeiros passos modernos. Eu queria o nome dos primeiros passos, eu queria os livros, eu queria os temas, queria só fazer a continuidade, só fazer a atualização, digamos assim. Mas aí, algumas famílias donas dos livros lá não deixaram. Então, eu peguei e fiz o meu próprio, minha própria coleção. E aí, em consultoria, falaram pensando sobre. Então, se você entrar na Amazon, que é a editora que comprou a ideia comigo, chama Coleção Pensando Sobre. Já tem alguns livros do ano passado, mas, como eu disse, eu não consegui terminar. Mas, este ano, nós já começamos e já lançamos em seis línguas diferentes, italiano, francês, espanhol. Tem em índia, que é a língua indiana, inglês e o próprio português. Já estão, inclusive, ontem foi lançado. Toda sexta-feira nós vamos lançar. E ontem foi o dia que nós falamos sobre os princípios. E eu acho, assim, para mim, é um sonho realizado que eu quero colocar aqui para vocês. Quero, junto contigo, junto com vocês aqui, falar todas as vezes sobre o livro da semana. É este o caminho que o Domingo vai ter durante 2023, se assim der certo, né? Claro.